Continuando com as novidades do QC 2016 R2, nós também fizemos algumas melhorias muito interessantes para a parte de listagens e exportação de projeto. Algo que é muito utilizado pelo pessoal que gosta de integrar as listas de materiais, as listas de projeto com sistemas ERP. Então nós fizemos basicamente duas melhorias bem significativas na parte de listagens. Primeiramente, incluímos dois campos para exportação externa, exportação para CSV, exportação para Excel e arquivo textos, onde nós podemos criar uma lista de itens, uma lista sequencial e também fornecer dentro da nossa lista de materiais, o campo de data dentro dessa lista em Excel. Outras opções, como eu comentei com vocês sobre a parte de exportar, é os campos. A possibilidade de definir, melhor, são os campos, possibilidade de definir mais parâmetros para que a nossa lista de materiais seja facilmente integrada com um sistema em ERP. Eu tenho aqui, basicamente, novamente dentro do QC, um projeto onde eu gostaria de justamente exportar essas informações para uma lista de materiais e que essas informações sejam configuradas dentro de um arquivo texto. Então, basicamente, eu tenho aqui a lista de componentes desse meu projeto exemplo e eu posso acessar as propriedades do meu projeto e selecionar agora o campo de data, lembrando que esse primeiro parâmetro é sempre a propriedade dentro do QC e a descrição, o campo que será preenchido na nossa lista em Excel, que ainda está em branco. Então, nós temos aqui o campo de data e também nós temos aqui o nosso item de sequência que foi incluído na versão 2016 R2, permitindo, assim, uma ordem sequencial, mesmo que na lista para XLS. Pegando o gancho também das melhorias das nossas listagens, algo que os clientes comentavam e que eu iniciei esse tópico era a possibilidade de integrar com o ERP. Existia uma dificuldade muito grande na configuração desses parâmetros de lista que saíam do QC para que fossem integrados com um sistema ERP. Então, olha só que interessante. Agora, dentro do QC, além da possibilidade de continuarmos criando esses parâmetros e exportando automaticamente numa lista externa, numa lista em CSV, numa lista em Excel, nós podemos agora definir itens que serão agrupáveis, itens que serão agrupados quando iguais, itens que podem ser fixos, né? Então, a gente tem muito conhecimento de alguns clientes que alguns campos no ERP são fixos, são código de itens que são inerentes ao sistema ERP legado. Também a gente pode definir um tamanho de caracteres para essa coluna dentro da exportação. E, obviamente, caso os nossos dados de exportação não preencham o tamanho total dentro dessa coluna na nossa lista de exportação, eles podem ser preenchidos com um caractere ou uma palavra que seja identificável pelo sistema ERP do cliente. Outro ponto é que a gente também pode definir o alinhamento desses nossos termos. Então, a gente também sabe que, dependendo do ERP, algumas colunas de números, outras colunas de palavras precisam ter uma justificativa no seu texto diferenciada. Então, a gente consegue definir todos esses parâmetros antes de fazer a exportação da nossa lista. E, como de praxe, a gente pode gerar essa lista aqui de maneira automática e o QC, em poucos segundos, abre para nós a lista de exportação que foi gerada diretamente do QC e que pode ser facilmente integrada com qualquer sistema ERP. A gente pode definir o preço do QC, em poucos segundos, então vamos vamos fazer o QC. A gente pode definir o olhamento dos ações depois de fazer o QC. A gente pode definir o QC do QC e, em poucos segundos, a gente pode definir o QC do QC do QC. A gente pode definir o QC do QC do QC do QC do QC do QC. O que é isso?